Estamos iniciando a videoaula 666, bloco com faces angulares, Autodesk Fusion. Aqui está o nosso bloco com faces angulares. Parece até uma coifa e suas medidas básicas em 2D. Vamos aqui em novo projeto ou new design. Ative a origem, expandir a árvore, criar esboço ou create sketch, plano xy. Uma linha de referência, botão direito, linha de construção, selecione aqui e selecione na tela com o botão esquerdo do mouse. 80, a salinha quebrou. Vamos fazer esse perfil. Alinhar aqui, esse ponto com esse. 20, 20, 90 e um ângulo de 70 graus. Deslocamento ou offset. Puxo para dentro com o mouse, segurando o botão esquerdo do mouse, menos 10. E dê um enter. Vou fazer a linha fechando aqui. 30. Digite T ou selecione aqui, recortar. Esse é o nosso primeiro perfil. Concluir esboço. Novamente esboço. Selecione o plano xy. Vou fazer assim. Um retângulo por um ponto central. 180. Dê um TAB. A medida mudou para o comprimento. 258. Vamos agora em arredondamento. Selecione aqui e aqui. Legit 20. Concluir esboço. Agora utilizar lermas, vamos utilizar o comando varredura. Selecione o perfil. Selecione o caminho. Muito bacana esse comando. E dê OK. Arredondamento. Selecione aqui. Selecione as faces. E digite 5. Ele arredonda todas as faces. Arredondamento. Também 5. Se quiser, pode arredondar aqui as faces internas também. Digite 5. Em Inspecionar. Análise de cortes. Selecione o plano xy. Dê OK. E aqui está. O nosso bloco. Com faces. E aqui está. O nosso bloco. Com faces angulares. As vezes nem imaginamos esta ferramenta. Como é útil o comando varredura. Vamos aqui fechar. Botão direito aqui no modelo. Aparência. Aço inox, por exemplo. Desative a origem. Vamos fechar aqui. E aqui está. O nosso bloco. Com faces angulares. Mais uma vez. Quero agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens gratificantes. Se inscrevendo no canal. Por favor. Deixe seu like. Para me ajudar mais ainda. Quero agradecer também. Todas as pessoas. De todo o Brasil. E de todos os países. Que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no software Autodesk Fusion. Benio olhe. Die courses. Being a Atende. Uma vez.